Tati, pera! Ele quer dar um filho! Ah! Tati! Tati! Agora Oi, meu nome é Tati Sou o Tati Sou o Tati Sou o Tati Essa é a mamãe A gente é feliz Tchau Tchau E começa isso Oi, deixa a Ana Essa é a cachorrinha Essa é uma cachorrinha Viu? Essa é uma cachorrinha Agora Olha o que eu sei fazer Ai Eu sei fazer isso Tchau Oi Oi Eu sou a Ana Cachorrinha da mamãe Eu te adoro Eu adoro qualquer um Tem uma bolinha Quero bolinha Olha o que eu sei fazer Tchau 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 Essa coisa é isso Isso é pro ano novo Isso é uma cachorrinha Tchau, tchau 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 Tchau